O Senhor dá tudo pra você, eu tenho Jesus, eu tenho o Senhor de volta, Senhor Deus, o Senhor dá ainda melhor pra cada um dos teus filhos, oh Deus, você que sabe, entende comigo. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu, era feliz, valente e lutador, mas não entendes como tudo acabou, mas eu tenho uma palavra pra lhe dizer, Deus, dará de volta tudo pra você. Tudo que tinhas foi Deus que te deu, era tão feliz que glorificava Deus, esse caminho também te lutador, mas não entendes como tudo acabou, mas eu tenho uma palavra pra lhe dizer, vamos dizer, Deus, dará de volta tudo pra você. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te obuscar, mas no nome de Jesus não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te destruir, ele tenta te destruir, não vai conseguir. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, em nome de Jesus não vai conseguir. Aleluia. Aleluia. Se o que acabou Dói em seu coração Te maltrata tanto que é ser a missão Você já fez tudo para se erguer Acha que é o fim Não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra Pra lhe dizer Repita comigo em voz Deus, dá de volta Oh, quem me levanta A tua parede que amoreça a Deus O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Você não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir Eu creio Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Mas não reconcegui, não reconcegui Agora aplauda Jesus